Eu conheço o vereador David Bonduc, o secretário David Bonduc há muitos anos, somos companheiros de grandes jornadas, fomos vereadores juntos, tivemos sempre do mesmo lado na defesa das causas importantes da cidade de São Paulo, a defesa de uma nova visão urbanística, a defesa da ética na política e o David, para mim, sempre foi um dos melhores parlamentares que eu já conheci na minha vida. É uma pessoa que une competência, habilidade e uma profunda seriedade. Então eu quero dizer para você, que vê esse vídeo nesse momento, que eu tenho muito orgulho de, nessa eleição, nessa crise que nós estamos vivendo, poder votar no David Bonduc. Eu vou votar no David, vou votar no David com muita consciência, porque quem viveu com ele, militou com ele, esteve no parlamento com ele, sabe que ele é uma pessoa absolutamente indispensável para a cidade de São Paulo, para a política brasileira, porque é gente assim, como o Nabil, que faz com que a gente se anime a ficar na política. Então eu tenho muita liberdade de pedir o teu voto para o Nabil Bonduc, porque eu vou votar também dele, se você puder honrar com esse compromisso histórico que nós temos com a cidade de São Paulo, eu acho que você está escolhendo uma grande pessoa para te representar no futuro. Vota no Nabil. 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 Vota no Nabil.